Meu nome é Fábio. E eu sou a Isabela. E estamos aqui para te dizer que ler também é brincar. Cada livro é um mundo que se abre. Um livro lido é um rio de conhecimento. Um livro contado é uma música bem tocada. A nossa campanha de incentivo ao livro infantil. Ao mês das crianças. Para todas as crianças. Isso mesmo Isabela. E com vocês. Eu sou Ana Paula Freitas. Sou contadora de histórias e autora desta obra. Um menino e a nuvem. Presentei uma criança com livro. Presentei a sua criança interior. Ler também é brincar. Olá, eu sou a Chayenne César. Eu sou pedagoga e autora de livros infantis. Eu tenho publicado a coleção Vida de Criança e o novo Poeira de Gratidão. Todos em edição bilíngue. Nesse dia das crianças, dê um livro de presente. Porque ler também é brincar. Eu sou a Elizabeth Fontes. Sou autora do livro Um Abraço é um Laço. Presentei a sua criança com livros. Porque ler também é brincar. Olá, o meu nome é Priscila Machado de Souza. Eu sou a autora da obra A História da Menina Poesia. Uma fábula sobre o nascimento de uma heroína. Ler também é brincar. Presentei a sua criança com um livro. Olá, eu sou Roselena Horta, autora da obra em tempos de pandemia. Escrita em meio à pandemia para pensarmos sobre a saudade. Presentei a sua criança com um livro. Ler também é brincar. Livros com 30% de desconto. Visite a nossa loja virtual e confira.